Nesta aula nós vamos aprender como colocar portas e janelas. A gente vai checar o tamanho dessa porta primeiro. 80 cm, eu vou em Architecture, Door e aqui no Tipo eu vou procurar uma Door de 80 cm. Tem essa aqui de 81 cm, eu acho que ela vai dar certo aqui. Quase, quase, quase. Aí o que é que eu posso fazer? Já que a porta aqui tem 81 cm, eu posso editar o tipo dela e criar um exatamente de 80 cm. Então, eu não tenho uma porta com exatamente 80 cm, então eu vou editar o tipo da porta e eu vou criar o exacto que eu quero. Vamos lá, Door. Vamos aqui em Edit Type. Vamos lá em Edit Type. E a gente vai criar, duplicar esse tipo, criar um novo tipo de porta. So, we're going to create a new door. Just press Duplicate. E essa daqui vai ser 0800, vai ser 80 cm mesmo. Nesse 2 daqui. E aí, pronto, ele criou esse novo tipo aqui. Quando ele cria esse novo tipo, você tem que, só porque você mudou o nome dele, não significa que ele vai mudar a largura da porta. Então, você tem que ir aqui em Width, Largura e mudar. Então, só porque você criou um novo tipo, não significa que ele vai mudar a width da porta. Então, você vai para Dimensions, Width, e você vai mudar para 80 cm. Press OK. E agora, deve ser bom. Olha aí, ó. Ah, perfeitinho. Agora tá do tamanho que a gente quer, galera. Beleza? Pronto. Exatamente, exatamente. E aí, a gente vai criar as outras portas, assim. Vamos lá. Aperta o espaço para trocar a orientação dela e pá. Outra aqui, ó. I press space if I want to change the orientation. Oh, this is a smaller door. Let's create it later. Essa é uma porta menor, vamos criar depois essa também. São portas menores. Todas aqui são menores as portas internas. Vamos ver se essa aqui é maior. Ai, gente. Essa é menor também. Tem alguma porta grande aqui? Não tem não. Então, vamos lá. Vamos criar esse novo tipo de porta, né? A gente tem uma portinha aqui, ó. De quanto? De quanto? Ops. De 70. Então, vamos criar um novo tipo de porta. Door ou DR. Vai aqui em Edit Type. Mesma coisa. Duplicate. E agora vai ser um de zero. 700. Tira esses dois aqui. Ok. Vai aqui em Width. Change it to 0.7. And press OK. So, let's go. Now we're gonna place the doors here. Yep. Yep. Next one here. Yep. What? This is a fucking small door. Oh my god, baby. Pecanic is so harsh. Let's see this one. Yeah. As portas do banheiro são menores. Essa aqui é uma porta de 80. Eu vou montar ela aqui. Não, já tá. Não, tá lá. Pronto. Essa é uma de 80. E agora a gente tem que medir essa daqui, né? Essa daqui do banheiro ela deve ser ali 60. Então vamos lá. DR. A gente vai Edit Type de novo. Duplicar aqui. Vamos botar uma ali. 60. Eita. Rename. Esqueci de tirar os dois. Pronto. Vamos aqui. Muda pra 60. OK. Prontinho. Posso botar a porta aqui no banheiro. E no meu outro banheiro aqui. Pronto. Pronto, galera. Essa parte aqui já está feita. Vamos ver lá no nosso 3D. Aqui, ó. 3D Views. 3D. Olha que coisa mais linda. As portinhas já estão tudo posicionadas aqui. Beleza? Próxima aula a gente aprende a posicionar a janela. Mas é basicamente a mesma coisa. So, next class we're gonna learn how to position the windows. But it's basically the same. And... I love you guys. Amo vocês. Vejo vocês na próxima aula.